Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 55 mil a gente inicia a descida Beleza Morte de tráfego 1.200 Só pelo setor Sul do Oeste A gente já vai ingressando ali É, aqui mais perto Solicita, eles autorizam a base direta Fechou Quase na final já Fazer o descente Descente e aqueles, por favor Cabin altitude Standby Fuel transfer control switch Chief manual Altimeters 2.0, 1.13 ajustado, abandonou Wind to the floor On my side Ganesha suites Dying out Jays and Chays Oeste está vendo, standby Taxi lights Standby 1.00 Complete Botei para Mancode, ok? Ciente Ciente 4.766 700 Curitiba 1.331.4 Alterna 1.331.6 Rolzinta Passou 0.24 Está estabilizado, né? Resulta 1.0 Gol 9.747 BN747 Chame na torre Porto Seguro 1.18.85 18.85 Gol 9.747 Boa Centro Recife Isquinha Quintango Para descida Passando o Isquinha Quintango Desce, mantém o nível de voo 1.2.0 Desce, mantém o nível de voo 1.2.0 Isquinha Quintango 2.4.4.9 Corta o número Mach 2.4.4.4.4.9 Centro Recife 2.4.4.9 O quadrante que a gente está aqui é 3.500 Desce, até 4.500 na nossa roda não tem nada Não tem nada Parece que tem uma camada Mas acho que não vai dar nada Não está Parece que tem uma camada ali Mas acho que não vai dar nada Não está Parece que parece Ok, sete 2.4.4.4.4.4.9 O quadrante que a gente está aqui é 3.500 na nossa roda não tem nada O quadrante que a gente está aqui é 3.500 na nossa roda não tem nada O quadrante que a gente está aqui é 3.500 na nossa roda não tem nada O quadrante que a gente está aqui é 3.500 na nossa roda não tem nada Calmo Altímetro no 0.2.0 E a temperatura 2.5 graus Dizem que estamos com o filme estimado Estima pouso ao 0950 Copiou as condições poderia informar se tem algum tráfego previsto Não há tráfego com esse Só recordar Informe quando em definitivo e liberado pelo controle possível Estamos com a visibilidade acima de 1.0 km E uma nebulosidade de espaços a 1.800 pés 1.800 pés A rádio está na sua escuta Quando em definitivo no circuito Sente grato o esquenta Atrização sete Sente Controle e porto seguro o esquenta tango Próxima Sente Sente Se conseguiu contato com um terrabista Pegou as condições haveria possibilidade de voar para uma base direta da 1.5 Esquente tango, afirmo para ingresso na final da cabeceira 1.5 Proa 1.05 Proa 1.05, esquente tango, graça Proa 1.05 Proa 1.05 Bom, então vento calmo, 1.021 Ó, a centena Vou tirar a nave Dá para o checklist Agora Laning data Computer Fuel quantity balance Check limit Synchro phaser Turn off Differential pressure Descending Condition levers Take off land Heading sign Off B.I.S. and Chase All off Engine power limit switch Manual Land lights View flex Stand right Acho que não pode cancelar né Condições visuais Controle Porto Seguro Whisky Ankitango Condições visuais No setor Passando 075 Solicita modificação da velha Whisky Ankitango Voo ISR cancelado ao 0946 Desseparar altitude de tráfego Podia terra vista Reporte visual com terra vista Segue visual Desse atitude de tráfego Vai apertar visual com o campo Whisky Ankitango Não descer para meio quente Terro Controle Porto Seguro Whisky Ankitango Visual com o campo Whisky Ankitango Serviço radar terminado Chame a rádio terra vista 1-3-1-4 1-3-1-4 Whisky Ankitango Voa Rádio terra vista Papatango Whisky Ankitango Whisky Ankitango Whisky Ankitango Terra vista Whisky Ankitango Agora definitivo Está estimando ao 5-3 o pouso Whisky Ankitango Está interceptando uma final direta Da 1-5 5-3 estimado Sinal direta da 1-5 Vento calmo Report Report Na final Cheque de trem Vai reportar na final Cheque de trem Whisky Ankitango Dá visual com o campo ou não? Ainda Aqui na tela ele não deu a opção não Slap 5 Feito ok Slap 5 Lá 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 Veja ok Pessoal, tá? Pô, agora isso aqui tá viajando, hein? Sim. Ah, pessoal, olha. Ah, agora isso aqui. Flap straight, four lane checklist. Speed OK, 20. Rádio Terra visto, Skyank Tango, final da ONU 5, 3 milhas, baixado e travado. Cliente, permanece de vento calmo, reporte no solo e bom pulo. Ah, tô reportando no solo, Skyank Tango. Four lane checklist, lane gear. Mountain grease. Breaks. Track my side. Flap. 20. Inition switch. Tenho alto. Wings de ice. Wings de ice. Good one. Autopilot a dumper. Engage. Completo. BF mais 2.5. 500. Mais inch. É, tá tranquilo hoje, Pátio. Sete aeronaves. Mais 15. Sete. Ata. Tinha. ó. Sete aeronaves. E sua natureza é? Tratado. Beleza, pode estar coxando, hein? E a Equitango, o solo ao 5.4, confirme se reabastece com o P.O.B. Está com o 0.2 no P.O.B. e afirmo, vai abastecer o Esquimptão. Cienta e grato, reparte quando livrar a pista. Vai estar livrando o Esquimptão. Beleza, 2.000, stand by. Beleza, 2.000, stand by. Beleza, 2.000, stand by. Beleza, 2.000, stand by. Ok. O plano aqui eu deixei 10 para as 8, está previsto as 8. Pô, quando você vai voar comigo agora, você não faz mais plano não, né? É a segunda vez já, né? O que é que você fez? Quis passar? Você tinha passado esse daí, né? Eu já tinha passado, eu ia voar com o Ever. Fazer a instrução. Ele me falou, o céu só não vai passar lá, beleza. É, não pode falar pelo menos que é só a gente de turbo-hélice, né? Parar no mesmo lugar que eu parei ontem. Parar no mesmo lugar que eu parei ontem. Parar no mesmo lugar que eu parei a instrução. Aqui eu vou me dar uma instrução. Eu vou me dar uma instrução. Eu vou me dar uma instrução. Amém.